Os brasileiros já gastam em média 9,5% do que ganham com aplicativos de transporte, Uber, Cabify e por aí vai. Só que o estudo de uma plataforma de finanças pessoais mostrou que entre os consumidores com mais de 25 anos, esse valor é ainda maior. Giovanna usa transporte por aplicativo para se locomover de casa para o trabalho e também para algumas saídas extras. Sem perceber, levou um susto quando vê a fatura do cartão de crédito. De manhã mesmo já mandei cancelar meu cartão de crédito, porque o cartão ele facilita você pegar o transporte, porque no final você fala assim, nossa, vou pegar mais um aqui e você nunca vê que de um, de 20 em 20, você chega a 800, que foi no meu caso. 30% da renda dela. Transporte, 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 gente, era só transporte, não tinha mais nada na minha fatura. Tinha umas coisinhas e outras assim, mas a maioria só transporte. No mês passado, os gastos com os principais transportes por aplicativo comprometeram em média 9,5% da renda de 72 mil usuários no Brasil. A pesquisa de uma plataforma de aplicativo apontou ainda que a porcentagem aumenta para 30% quando os usuários estão na faixa etária entre 28 e 34 anos. Esta economista diz que o ideal é gastar de 10 a, no máximo, 15% da renda com transporte. A pessoa deve ficar atenta para não exagerar na quilometragem, se não vai passar da conta. Se ultrapassar isso, já é um comprometimento elevado da renda. E tem outras coisas, alimentação, tem os custos fixos, aluguel, etc, escola, então é complicado, tem que fazer um levantamento. A especialista lembra que o consumidor deve fazer uma avaliação se, no caso dele, o ideal é ter um carro próprio ou pagar pelo serviço de transporte. O aplicativo pode ser mais vantajoso, ela vem da avaliação de um custo mais ou menos fixo, tipo locomoção para o trabalho. E aí você faz a comparação. Se eu estiver indo sempre para o trabalho de carro ou com o aplicativo, qual que é mais vantagem? Então, nesse caso, muitas vezes a gente percebe que o aplicativo é mais vantagem. Agora, se você começa a utilizar o aplicativo para sair final de semana, vai num lugar, vai em outro, e as distâncias começam a aumentar, aí já não fica tão vantajoso, aí ele tem que reavaliar. No caso da Giovana, como o trabalho dela exige muitos deslocamentos, ela fez as contas e ter um carro particular é mais barato. O plano agora é juntar dinheiro para comprar um veículo. O que eu penso é o valor que eu estou pagando no transporte por aplicativo hoje, eu conseguiria pagar uma prestação de um carro tranquilamente. Vai comprar? Vou! Em agosto, em nome de Jesus! Gasta saber se os juros que estão embutidos nessa prestação valem a pena, se o gasto com gasolina, o gasto com estacionamento, se o risco que você corre por estar dirigindo um carro numa cidade grande, como Belo Horizonte, como São Paulo, por exemplo, se isso vale a pena. Dificilmente valeria. Os aplicativos de transporte trazem essa tranquilidade, vários gastos, inclusive com manutenção e desgaste e depreciação do automóvel que a pessoa não tem.